Eu conheço esse cara aí. Tudo bom, meus amigos? Eu tô aqui mais uma vez, com o Maravilhoso Imortal, abordando uma temática um pouco diferente, um pouco complexa, que eu já gostaria de ter trazido por senhores anteriormente. É sobre o Kernel Sur. É um assunto novo, inovador, e na minha humilde opinião, é o futuro. Tá certo? Então, roda a vinheta. Pode deixar a Motorola. Vou deixar a tela ativa aqui por mais tempo. Então, meus amigos, é importante ressaltar o que seria de verdade o Kernel. Então, por definição, o Kernel é o principal componente do sistema operacional. É a interface central, é o cérebro, é o núcleo. É o que liga o hardware desse celular e os processos que trabalham, que operam dentro dele. Ele estabelece a comunicação entre ambos, gerenciando recursos com a maior eficiência possível. Agora, vale dizer que o Kernel Sur, ele veio impulsionado pela própria Google, que quando inventou o Kernel GKI, que é o Kernel genérico, eles puderam impulsionar o grande obstáculo para a adoção de um mecanismo de atualização do Kernel no estilo do PC. O que significa que para preparar um conjunto de imagens de inicialização com raiz, independentemente do dispositivo, não é uma tarefa mais difícil. Aqui, por exemplo, eu instalei o Kernel Cryo, versão 3.1.5, que saiu agora há pouco. E, porém, nós temos muitas outras opções. No final do vídeo, eu vou demonstrar para vocês todos os kernels que o Ginkgo tem, que já tem a versão Sul. Claro que para esse milagre acontecer, a gente tem que usar esse aplicativo, o Kernel Sur. Ele verifica se o Kernel está ativo, se o Sur, que é o superusuário, foi encontrado. Tem uma opção aqui, onde aparecem todos os aplicativos listados, instalados no device. E você, como superusuário, pode escolher quais terão acesso ao privilegiado root. Ah, vale lembrar que ele não está funcionando plenamente, que ainda está em processo de testes beta, mas é por uma incompatibilidade momentânea com o Magisk. Aqui, por exemplo, vou fazer o teste do Safety Net, para ver se o device vai passar. Claro que ele vai passar, porque eu instalei o Magisk com o Spoof, com os módulos de maneira correta. Porém, esse processo deixa vestígios nos iGisk, por exemplo. Coisa que não vai acontecer com o Kernel Sur. Uma vez que, escolhendo individualmente o processo ao qual cada aplicativo vai ter acesso pelo usuário, você pode muito bem passar pelo Safety Net, e as possibilidades são enormes. Imagina só, não ter o bootloader desbloqueado visto pelo sistema. Parece um sonho, mas pode ser real aqui. Claro que o Kernel Sur tem o seu local no GitHub, e aqui está sendo muito claro. Uma solução raiz baseada em Kernel para dispositivos Android. Gerenciamento de acesso raiz baseada em Kernel. E veja essa parte. O Kernel Sur suporta oficialmente dispositivos Android GKI 2.0, com o Kernel 5.10. E os Kernels antigos, vocês sabem, por exemplo, do Ginkl, que é 4.14, também são compatíveis. Mas você mesmo precisa construir. Então, temos muito o que agradecer aos desenvolvedores. Como eu falei, já temos várias opções. Aqui no próprio Android Developer, nós vemos várias opções, históricas até, que mostram como funciona essa GSI de Kernel. Aqui, oficialmente, no site da Google, olha só. Ele diz aqui, com todas as mudanças sendo feitas no Kernel, a maioria dos principais dispositivos já vem com uma versão de Kernel com 18 meses de atraso. Por exemplo, o nosso Ginkl aqui, ele já veio com 4.14, que foi criado em 2017, em novembro. Porém, os primeiros aparelhos lançados foram na primavera de 2019. Olha que atraso. E com o Kernel genérico, não haverá mais esse atraso. A adaptação vai ser praticamente instantânea. E as possibilidades são enormes para até uma futura continuação de desatualização de Kernels antigos. E para finalizar, meus amigos, eu vejo com muita, muita, muita fé que o Kernel Sur realmente vai ser uma... Já é, na verdade, uma segunda opção ao Magisk. Principalmente para quem tiver interesse na utilização de aplicativos de banco, de aplicativos de transação monetária, por exemplo, o PicPay, onde você pode escolher os aplicativos via o aplicativo do Kernel Sur, quais terão acesso ao Sur, ao superusuário. Dessa forma, é impossível, impossível, que eles venham a detectar o root no aparelho. E, pelo que eu vi no Reddit, já está sendo testado, e aliás, já tem outros testes de implementação no Kernel Sur, que eu pretendo trazer no futuro, aonde até o bootloader desbloqueado não vai ser mais visto pelo sistema. Imaginem as possibilidades. O que eu vi no Facebook,